Excelente exercício vocal de Natalie Cole, It's All Right, With Me. E nesta data, mas em 2017, teremos uma super estreia cinematográfica em Portugal. Chama-se simplesmente Fé e pretende assinalar os 100 anos do milagre das aparições de Fátima. A grande novidade, todas as personagens serão Avatar. Trata-se de animação 3D. Por aqui destacamos a banda sonora, elaborada por um compositor e maestro português, mas que terá participação da orquestra divã composta por músicos muçulmanos, católicos e judeus. Cada personagem terá o seu estilo musical, como explica o produtor e mentor de toda esta ideia, Rui Pedro Oliveira. Cada personagem um estilo musical. E portanto, tanto pode haver uma personagem mais irreverente que vai ter um DJ ou um rapper por trás, como pode haver uma miúda mais delicada que vai ter a orquestra filarmónica de Berlim, aliás, uma moreira de Berlim era um dos segredos, pode ser uma analogia exatamente da que vai acontecer. Como vamos ter a presença também da orquestra divã, que é uma orquestra que está seteada em Sevilha, que foi feita por um jordeu argentino, que aliás é amigo do Papa Francisco, que é uma orquestra muito curiosa, que é composta por músicos muçulmanos, judeus e católicos. E pelo que sei, foi também lançado o convite ao Papa Francisco para dar voz à sua própria personagem. E no fundo, inaugurar aquele que será o primeiro visionamento com a tradicional claquete. Nós gostávamos que no dia 13 de maio de 2017 possa ser o próprio a pegar numa claquete, digamos, e a dar o sinal de abertura para começar a emissão para todo o mundo. Filme, fé, uma ideia fora da caixa para espectadores dos 10 aos 100 anos. Falado em português, inglês, espanhol, italiano e polaco, e legendado em mais de 30 línguas para chegar aos 1.200 milhões de católicos em todo o mundo. Um filme produzido em Portugal, fé, estreia dentro de precisamente dois anos, 13 de maio de 2017. Rádio Nova Original Rádio Nova Amém